Em 2012, 7 milhões de pessoas morreram devido à poluição do ar, na maioria vítimas da poluição atmosférica, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Os poluentes mais nocivos para a saúde humana na Europa são partículas, matérias microscópicas em suspensão no ar. Elas provém sobretudo da atividade agrícola, da indústria, do aquecimento da lenha e dos transportes rodoviários. As mais finas, provenientes dos combustíveis, sobretudo do gás óleo, são as mais perigosas. Elas penetram nas ramificações mais profundas das vias respiratórias, mas também no sangue e podem conter metais tóxicos. O ozono surge de reações químicas sob o efeito do sol, implicando vários poluentes emitidos no ar, como os óxidos de azoto e os compostos orgânicos voláteis, solventes ou hidrocarbonetos. Na origem das emissões de ozono estão os transportes rodoviários à agricultura e à indústria. Gás potente e agressivo, o ozono reduz a fotossíntese e, no corpo humano, leva à inflamação dos pulmões e dos brônquios. Os óxidos de azoto, monóxido, mas sobretudo dióxido de azoto, são formados pela combustão de motores dos veículos ou das centrais elétricas. A indústria emite também dióxido de enxofre, benzeno e ainda amoníaco, e ainda metais pesados, chumbo, cadmio, mercúrio e arsénico, que se acumulam no organismo e podem afetar as funções respiratórias, digestivas e o sistema nervoso.